Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista e eu estou recebendo aqui dois empresários o Oswaldo Dias, que é diretor do grupo Star Motors, atendidor Honda no Acre, e o Alderian Campos, que é publicitário e é o diretor da Gênesis Produções. Hoje foi um dia estratégico para a TV Gazeta, porque nós apresentamos nossa última pesquisa de audiência e, mais uma vez, para variar, somos os líderes na programação de televisão local aqui do Acre e a gente está conversando com os parceiros, trouxemos aqui eles dois para falar um pouco desse aspecto que nós acreditamos que é você pensar positivo, agir de modo positivo, superar as crises e eu tenho aqui dois exemplos de sucesso no ramo da comunicação e do segmento varejista de venda de veículos para a gente abordar alguns temas. Oswaldo, quero começar com você. Até que ponto você anunciar, você acreditar no potencial do mercado e você agir de modo que possa se posicionar melhor em uma crise como a que a gente vive, até que ponto isso faz diferença no resultado final? Qualquer resultado de uma empresa está muito ligado à imagem da sua empresa. Ao chegar no seu cliente, através de uma divulgação transparente, ética, utilizando os meios de comunicação de grande massa. A TV Gazeta, para nós, tem sido um instrumento, uma ferramenta de grande importância, porque através dela a gente consegue chegar na maioria das residências do Acre, levando uma divulgação dos nossos produtos e, acima de tudo, possibilitando que ele faça a sua escolha. Não tem só a marca Honda, tem outras marcas. Então, nós temos que estar sempre na linha de frente, sempre atuante, sempre mostrando o que a gente pode fazer de melhor para o nosso cliente. A gente falou muito em crise no ano passado, esse ano. Agora, sempre que o Oswaldo Dias veio aqui falar sobre economia, sobre empreendimentos, ele não utilizou essa palavra, jamais. É uma questão pessoal, Oswaldo? Isso funciona dentro da sua empresa? É, só para deixar bem claro, eu tenho na palavra crise uma oportunidade. Se você tem uma empresa atuante, se você tem uma empresa que tem um produto de grande aceitação, você não pode, de repente, se deixar levar por um momento de sazonalidade. O que é de sazonalidade? É uma coisa que vem e vai embora. E, para isso, como representante de uma marca japonesa, que hoje detém uma grande parcela de liderança de mercado no ramo de motocicleta, no ramo de veículos, para nós aqui do Acre, nós temos que seguir esse mesmo raciocínio da Honda. E, para isso, a gente participa ativamente de todas as ações da Honda, no ponto de vista de facilitar a vida do nosso cliente. E, também, proporcionar ao nosso funcionário as condições melhores para que ele possa estar divulgando. Agora, mesmo sentado ali, aguardando o seu programa, estou vendo aqui que amanhã já vai ter um novo treinamento online para os nossos vendedores e para a diretoria também de um lançamento de um novo produto que nem chegou no Acre e os nossos funcionários já estão sendo treinados via web. E o que isso faz? Isso faz com que a gente, ao chegar o produto que está para chegar aí, que é o lançamento da nossa nova scooter 150 cilindrada, a SH-150, que é a número 1 de venda na Europa, está chegando no Brasil, produzida no Brasil. Então, a gente precisa divulgar. E aonde nós vamos divulgar isso? Nós vamos divulgar naquelas emissoras, naqueles meios de comunicação que nos proporcionam o melhor custo-benefício. Alderiana, agora é com você. Custo-benefício. Você que é dono de agência e que é quem escolhe para o cliente qual o melhor meio de ele se comunicar com o consumidor dele. Nesse caso, como é que você posiciona a TV Gazeta? Olha, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a TV Gazeta pela liderança absoluta na regional. E para mim é um motivo de muita alegria vender para a TV Gazeta, porque é um ótimo produto. A TV Gazeta agrega valor aos clientes que ela atende. Então, para a gente, é muito fácil vender para a TV Gazeta, porque a gente chega nos clientes e não é um produto ruim de vender. É um ótimo produto. Então, para a gente que tem agência, que tem o poder de direcionar a mídia do cliente para onde quer que seja, é muito fácil vender para a TV Gazeta. Por quê? Porque ela é uma emissora que está à frente, há muitos anos à frente da concorrência, na área regional. Eu acho que a família Moura, o Roberto Moura, ele deixou um legado muito forte para a família levar para frente, que é um padrão de qualidade muito alto que a TV Gazeta imprime. E essa questão do empresário, que às vezes ele resiste a investir em mídia, em divulgação, porque vê isso como uma despesa, não necessariamente como um investimento que vai trazer resultado. Olha, o investimento em mídia, isso é comprovado em pesquisa, ele é um ótimo investimento, porque muita gente acha que é um gasto. Às vezes, pintou um apertozinho, o cara já corta a mídia, já verba de mídia, e na minha opinião é um grave erro. Por quê? Em vez de ele ser mais agressivo, se colocar mais na mente do consumidor, ele faz justamente ao contrário, ele recua. Eu estava lendo um livro essa semana que dizia o seguinte, que o melhor da crise é que ela vai passar. Oswaldo, é a sua estratégia lá no Grupo Star, é essa? Você é um dos maiores anunciantes do Acre, não só aqui na TV Gazeta, em outros veículos. Na hora da crise, anuncia mais? Não só nós anunciamos mais, como nós nos preparamos mais internamente, como nós colocamos as ferramentas que nós temos, que nós temos suporte da Motoronda da Amazônia, porque na crise, todo mundo precisa correr atrás do prejuízo, como diz a gíria. E aquele que tenha o esforço maior, aquele que tenha a capacidade maior de acreditar no mercado, ele com certeza vai sair na frente. Por isso que o Grupo Star, não diferente em outras oportunidades de crise, ele continua investindo na mídia, continua investindo também na sua parte visual da empresa, por exemplo. Agora nós estamos trocando toda a parte de visualização da nossa frota, para uma visualização mais moderna, algo que chama mais atenção. E evidentemente também com isso, nós também estamos fazendo alguma coisa que a gente já dá uma paradinha, que são os nossos eventos, com a participação inclusive da TV Gazeta. Recentemente tive o grande privilégio de fazer parte da Expedição Amarok, pelo Peru. E que mostra, sim, muito claramente que quem não é visto não é lembrado. Então nós como empresa, nós como grupo, nós estamos reforçando sim essa ideia de estar melhorando a nossa performance de investimento em cima de mídia. O Alderian, e a Gênesis que tem feito um papel importante também nesse segmento do mercado publicitário, de líder, de criar novos conceitos, de incentivar. Como é que tem sido para vocês esse desafio de abrir mercado mesmo? Porque as agências aqui no Acre ainda são um número muito reduzido. Na verdade, nessa crise, as agências, e eu como empresário de agência, na verdade a gente tem que fazer ajustes, né? E eu vejo da seguinte forma, na hora da crise, as empresas têm que fazer ajustes, claro, não estou, né? Mas elas não podem esquecer que, é como o senhor Oswaldo acabou de falar, quem não é visto não é lembrado. Esse ditado é antigo, mas ele é muito atual. E cada vez tem sido mais atual, porque a opção de... é muitas opções que o consumidor tem hoje. E se ele não estiver na mente do consumidor dele, ele passa batido, né? Então, o grande lance das agências e da minha empresa é se colocar no mercado de uma forma como uma parceira, né? Algo que pode dar a mão e vamos juntos. porque quando está ruim, as pessoas têm que se ajudar umas às outras, né? Eu acho que a TV Gazeta vem ao longo dos anos dando essa mão para as agências e para os clientes, né? Eu acho que é muito importante e essa pesquisa, ela só vem mostrar isso, né? Essa pesquisa, ela vem dizer, a TV Gazeta vem dizer para os clientes e para as agências, conte comigo, né? Estamos juntos. Eu acho que é importante isso. Muito bem. Conversei aqui com Alderinha Campos da Gênesis Produções, agência de publicidade e propaganda e o Oswaldo Dias, empresário, diretor do Grupo Star. Muito obrigado a ambos pela vinda aqui. Obrigado. Obrigado a você e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, que não vai demorar muito, viu? Espero que sim. Pois é. Que aconteça. Vamos fazer o intervalo. Gazeta Entrevista volta já. Tchau. 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 Tchau.